Na compra de qualquer celular Ericsson, analógico ou digital, você concorre a um Mercedes zero quilômetro igual ao do Emerson. Para participar é simples, recorte o código de barras da embalagem. Mande para a caixa postal 4785-701061-970 de 13 de outubro a 24 de dezembro com nome, endereço e telefone respondendo a pergunta. Qual a marca de celular que o Emerson usa? Se você não correr, vai ficar sem. Você quer o meu carro emprestado? Compre seu Ericsson já. Compre seu Ericsson já.